Muito bem, então agora nós vamos para a nossa vigésima lei universal da aprendizagem humana. Hábitos de estudo aumentam a sua capacidade de aprender. Hábitos de estudos aumentam a sua capacidade de aprender. Então, seja lá qual for o hábito de estudo. Então, hábito de estudo aqui, geralmente a gente relaciona com você sentar e começar a ler alguma coisa de forma minimamente organizada, dentro de um cronograma, dentro de um horário. Pode ser isso também, mas pode ser que hábitos de estudo para mim sejam os hábitos que eu tenho para aprender a jogar xadrez. Pode ser que os hábitos de estudo que eu precise sejam os hábitos para tocar piano, seja para tocar violão, para tocar flauta. Pode ser que os hábitos de estudo que eu tenho, os meus hábitos de estudo, sejam aqueles relativos ao meu treino de natação, ao meu treino de basquete, ao meu treino de futebol. Então, eu posso falar assim, quanto melhores forem os meus hábitos para jogar futebol, para treinar futebol, melhor vai ser a minha aprendizagem futebolística. Melhor vai ser a minha aprendizagem na natação. Melhor vai ser a minha aprendizagem no xadrez. Então, se eu criar hábitos de estudos que favoreçam as condições, as minhas condições de aprendizagem, eu vou aumentar a minha capacidade de aprender. Então, aqui, eu queria ter uma equação para falar disso aqui. Então, eu afirmo o seguinte, a qualidade dos seus hábitos de estudos é igual à sua capacidade de aprender, que por sua vez é igual ao tamanho da sua inteligência. Quanto maior for a sua capacidade de aprender, maior vai ser a sua inteligência. E para você aumentar a sua capacidade de aprender, aumentar a sua capacidade e aumentar a sua inteligência, você precisa de qualidade, você precisa de hábitos de estudos com qualidade. Simples assim. Então, esta nossa vigésima lei universal da aprendizagem humana indica que, se você tiver hábitos de estudos de qualidade, você aumenta a sua capacidade de aprender. Então, como que eu concretizo isso? De onde eu tirei isso? Isso aqui, essa conclusão, eu tirei dessa pesquisa que eu fiz, do diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem de seus hábitos de estudos, que é o DASH, e ali eu já avaliei mais de 6 mil pessoas. E o que aconteceu quando eu fiz essa avaliação? Eu percebi, eu percebi que o aluno nota 3, ele tinha hábitos de estudos nota 3. O aluno nota 5, ele tinha hábitos de estudos nota 5. Então, uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Quando eu elevava, quando eu conseguia ensinar para o aluno hábitos de estudos melhores, quando a qualidade dos seus hábitos de estudos melhorava, a sua capacidade de aprender melhorava. E aí ele melhorava as suas notas na escola, ele conseguia ser aprovado num concurso público, conseguia ser aprovado no Enem, no vestibular, ele conseguia ter uma nota boa no Enem, conseguia ter uma nota boa nos outros vestibulares. Então, você elevou a sua, elevou a qualidade dos seus hábitos de estudos, você eleva a sua capacidade de aprender. Ok? Muito bem. Agora vamos para a vigésima primeira lei universal da aprendizagem, que está intrinsecamente ligada com a vigésima lei. A vigésima primeira lei diz o seguinte, A nossa capacidade de aprender é do tamanho da nossa inteligência. Então, o que eu estou fazendo é criando uma equação entre hábitos de estudos, capacidade de aprender e inteligência. É como se uma coisa fosse praticamente idêntica com a outra. Qualidades de estudos, hábitos de estudos com qualidade elevada, aumentam a sua capacidade de aprender, que, por sua vez, aumenta a sua inteligência. Então, eu precisaria aqui de três mãos aqui, para fazer essa equivalência entre hábitos de estudos com qualidade, capacidade de aprender e inteligência. A dimensão dos três é profundamente afetada positivamente se você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, para interferir na sua capacidade de aprender, para interferir na sua inteligência, você só precisa fazer uma coisa, melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Muito bem, já estamos chegando ao fim. Faltam apenas três leis universais da aprendizagem humana, que são as seguintes. São as leis que dizem respeito às estratégias, às táticas e às técnicas de estudo. Então, nós temos aqui três camadas de aprendizagem. A primeira camada é uma camada mental. É uma camada... É uma camada... É a... É a... A primeira camada é a camada da... Nós temos três camadas da aprendizagem. E a primeira camada diz respeito exatamente à 22ª Lei Universal da Aprendizagem Humana. Esta é a 22ª Lei Universal da Aprendizagem Humana. Nós precisamos de estratégias para dar direção para a nossa mente, para dar direção para o nosso processo de aprendizagem. Depois, a 23ª Lei Universal é a falar das táticas e a 24ª Lei Universal é a falar das técnicas. Então, agora nós vamos falar da 22ª. Nós precisamos de estratégias que organizam a nossa mente, organizam a nossa mente e dão direção para a nossa aprendizagem. Já falei um pouco disso. Por quê? Porque as estratégias, elas são mentais, elas são abstratas, elas são teóricas. Mas em que sentido? As estratégias, elas se concretizam quando você entende que a estrutura do cérebro é uma estrutura associativa, então nós aprendemos por associação, e, portanto, nós precisamos entender isso da estrutura associativa do cérebro, precisamos de um projeto de vida, porque é o projeto de vida que vai servir de gancho para tudo que você precisa aprender. Então, é muito complicado. O cara fala assim, ah, eu quero ser músico, adoro tocar música, mas entrei na faculdade de história porque o meu pai queria. Então, eu quero ser músico, mas quem quer que eu faça história é o meu pai, e eu entrei na faculdade de história. Não tem envolvimento afetivo nenhum com isso. Seu projeto de vida não está alinhado, e a sua aprendizagem vai ser muito mais custosa, muito mais dolorida, muito mais desalentadora, muito mais desanimada e muito mais demorada. Então, dentro das estratégias nós temos, portanto, a estrutura associativa do cérebro, o projeto de vida, você vai aprender o que é o viés de associação, que, portanto, nasce desse alinhamento do seu projeto de vida com aquilo que vai ser a sua profissão, com aquilo que vai ser a realização da sua vida. Depois, nós temos o domínio básico, que é o conhecimento mínimo, rudimentar, elementar, que vai servir de base para tudo aquilo que você tiver que aprender. Por exemplo, eu já falei para vocês que eu estou começando o curso de neurociências lá no Albert Einstein. Muito bem, se eu chegar no curso de neurociências e eu não souber o que é o cérebro, o que é o encéfalo, o que é o cerebelo, o que é o neurônio, onde está o cérebro, se eu não soubesse as coisas mínimas, tudo que eles forem me ensinar vai ser novidade e o meu cérebro não vai conseguir assimilar tudo de uma vez. Agora, se eu chegar lá, tendo o conhecimento mínimo que eu já tenho, eu já vou conseguir grudar aquelas coisas, muitas daquelas coisas que eles vão me ensinar nas coisas que eu já sei. Ou seja, as coisas que eles forem me ensinar no curso, nas aulas, nos textos, vão fazer um pouco mais de sentido para mim e com isso, essas coisas, esse novo conteúdo, vai ser aprendido com muito mais facilidade. Agora, se daqui até lá eu conseguir terminar de ler esse livro aqui, esse princípio de neurociências, eu vou aproveitar muito mais ainda o curso. Por quê? Porque eu vou ter muito mais ganchos, vou ter um domínio básico, muito mais robusto, vou ter muito mais ganchos para pendurar tudo aquilo que eles tiverem que me ensinar, que eles quiserem me ensinar, que eles me oferecerem nas aulas deles. Então, aí vem a questão do domínio básico. Depois, dentro das estratégias, temos a questão do perfil do estudante, e o perfil do estudante, o aluno aprofunda, fazendo o DASH, que é o diagnóstico, a avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos. Então, lá, eu vou conseguir definir se o aluno é um aluno mais estratégico, se é um aluno mais tático, se é um aluno mais técnico. E aí nós vamos corrigir exatamente aquilo que está um pouco mais aquém, com uma nota um pouco mais prejudicada. Muito bem. Depois, nós temos a nossa 23ª lei universal da aprendizagem humana, que é a seguinte. Nós precisamos de táticas que organizem o nosso ambiente de estudo, porque as táticas dão condições para o estudo. As estratégias dão direção. As táticas dão condição. Já falei um pouco disso também quando eu falei da atenção. São exatamente as táticas que vão tirar da nossa memória de trabalho, da nossa memória sensorial, dos nossos sentidos, todos aqueles estímulos que podem desfocar, prejudicar a nossa atenção. Então, as táticas, elas servem justamente para melhorar a atenção, melhorar o foco, melhorar a concentração, à medida que nós limpamos o ambiente, organizamos o ambiente e tiramos do ambiente tudo aquilo que for elementos que causem distração. E aí, lá no nosso curso, no Mestre do Começador, tem uma série de itens lá que vão ajudar você, de uma forma muito prática, a organizar o seu ambiente de estudo. E, finalmente, nós temos a última lei universal da aprendizagem humana, que é a necessidade de usar técnicas. Então, nós ensinamos estratégias de aprendizagem, táticas de aprendizagem e técnicas de aprendizagem. As estratégias repetindo dão direção, as táticas dão condição e as técnicas dizem respeito à aplicação. De uma outra forma, eu posso falar assim, ó. Eu posso falar assim. As estratégias me ajudam na entrada do estudo. As táticas me ajudam na retenção do estudo. E as técnicas me ajudam na recuperação daquilo que eu aprendi. Então, as técnicas são os procedimentos que você vai usar na hora mesmo que você senta para estudar. As estratégias, como eu disse, são mentais. As táticas são ambientais. Ambientais e orgânicas. Porque eu também falo do sono, falo da hidratação e falo da atividade física. E as técnicas, elas são práticas. As estratégias são mentais. As táticas são ambientais. E as técnicas, elas são práticas. São práticas. Aquilo que você vai usar na hora mesmo do seu estudo. Ok? Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Rubens Sampaio, do Método Como Estudar.com.br. E hoje eu apresento para você as leis universais da aprendizagem humana. Espero que você tenha gostado. Espero que isso mude a sua vida. Espero que tudo isso tenha algum impacto nos seus estudos, na sua faculdade, no seu cursinho, enfim, na sua profissão. Um grande abraço. Até mais. e aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto